Mentoria para cachos perfeitos. Está com dificuldade no seu cacho, não está conseguindo definir o cacho. Eu vou passar para você, através dessa mentoria, o protocolo, maneira correta de lavar, maneira correta de finalizar, como proceder com esse cabelo no dia a dia para ter um cacho perfeito. Eu vou te mostrar aqui alguns resultados. Esse é um exemplo de uma cliente que me procurou por uma mentoria e olha o resultado desse cabelo. Olha aí, olha como ficou esse cabelo. Um outro exemplo também de uma mãe que me procurou por uma mentoria no cabelo da filha, que não tinha forma. E olha o resultado. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. O cacho é maravilhoso, né? Um outro exemplo de um cabelo totalmente sem forma, que, entre aspas, não tinha o que fazer. E olha esse resultado. Olha a definição desse cacho, gente. Olha isso, que coisa mais linda. Está vendo? O último exemplo aqui também de uma mãe desesperada com o cabelo da filha, que não tinha forma, não tem forma esse cabelo. E o resultado não poderia ter sido melhor, tá? Então, se você quer fazer uma mentoria, não tem... O cabelo não tem forma, o seu, da sua filha, não está sabendo lidar com o cabelo de criança, ou o seu próprio cabelo, não sabe o que fazer com ele, Me manda mensagem, o link está na bio. Vamos deixar esse seu cabelo maravilhoso. A minha mentoria custa apenas R$69,00 por sete dias. Eu passo todo o protocolo para você. E você vai aprender a cuidar do seu cabelo. E vai ter um cabelo maravilhoso sem muito trabalho. É muito simples, gente. E vai ter um cabelo maravilhoso, gente.